Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Marcos Matos e você. Eu sou Marcos Matos, o rei das câmeras, sempre levando a melhor informação. E a apresentação aqui das câmeras full-col da Intelbras, VHD 1220, full-col, que filma colorido à noite. Ambiente totalmente escuro, essa câmera vai filmar colorido à noite. As câmeras tradicionais são câmeras com infravermelho, escuridão total ela fica preta e branca. Vantagem dessa câmera é que vai definir. Exemplo, com a câmera tradicional que fica preta e branca, o cara está com a camisa preta ou vermelha, não vai diferenciar. Com as câmeras full-col, realmente você vai identificar se o indivíduo está com a camisa vermelha ou preta. Exemplo aqui, vai ativar o LED. Segurar aqui para ativar o LED. Ativa o LED, escuridão total vai filmar colorido. É importante também, como as câmeras é full-HD, você colocar o DVR correto. A série 1204, 1208 ou 1216. Ou a série 3000 para filmar. Vai filmar colorido à noite devido às câmeras, mas também vai gravar em alta definição devido aos DVRs que são apropriados para essas câmeras. Quer saber mais informações? Quer comprar o produto correto? Aqui embaixo vai aparecer o WhatsApp para vendas. Eu sou o Marcos Matos, o rei das câmeras, sempre levando a melhor informação. Estou aqui na Santa Efigênia, no Portal das Câmeras 745, aqui na rua Santa Efigênia, Portal das Câmeras. Vem pra cá! 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 Vem pra cá!